Você já ouviu esta frase? Pobre, se não tem um boleto para pagar, nunca conquista nada. Inclusive, alguns artistas já falaram isso em podcast. Se você pensa assim também, sinto muito, mas você será endividado pelo resto da sua dívida. Esse é um tipo de pensamento. São de pessoas que geralmente não fazem qualquer tipo de planejamento financeiro, não sabem o quanto ganha e nem o quanto gasta. Então, ela prefere fazer parcela e boleto do que fazer um planejamento financeiro. Mas, afinal, o que é o planejamento financeiro? Ele é uma ferramenta usada para te ajudar a conquistar algum objetivo na sua vida. Então, o planejamento financeiro tem um objetivo, tem um foco em cumprir metas. Cumprir metas. Essas metas podem ser uma viagem, carro, uma casa, algo que você planeja conquistar. Assim, você vai juntar dinheiro com o foco em conquistar essas metas, vai poupar e buscar renda extra para atingir esse objetivo ou essa meta. Beleza? Então, se você gostou, aproveita e deixa o seu like e segue a gente para mais dicas. E se você quer aprender a controlar o seu salário, começar a investir com segurança e rentabilidade, clica no link na bio que eu estou te esperando você lá.